Que lindo o cachorrinho! O que tá acontecendo aqui? O cachorro já não tá querendo amamar mais pros filhotinhos. E olha, olha os filhotinhos. Tudo querendo amamar. Olha aquele pretinho lá, grudadinho. Grudadinho, olha. Olha que grudadinho. Olha lá. Grudadinho. O que é, mamãe? Minha nossa. Olha que bonitinho. Grudadinho, mamãezinha bebe. Sai, Max. Max. Olha que tudo esteja em cima. Olha. Que bonitinho. Olha. Esse cachorro aqui, tá me empurrando o cachorro? Olha que bonitinho. 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 Olha esse daqui Que fome, hein, cachorrinho Que fome Agora a mamãe tua ficou quietinha pra vocês mamarem Mamãe não tá querendo dar mais mamar pra vocês? Não? Não? Olha que bonitinho Olha E ela sabe onde tá os cachorrinhos dela Ela veio buscar eles Vamos ver se eles vão embora Olha que bonitinho Vamos lá de longe assim Pra ver Olha aquele lá Tá grudadinho Olha Que belezinha Olha isso aqui O que a mamãe tá fazendo? Fofinho, né? Fofinho Olha esse bretinho Como tu tá grudadinho Vem embora Vem embora Tá grudadinho